Unboxing de coisas que eu comprei de Resident Evil no parque da Universal Studios no Japão. A Hello Kitty não tem nada a ver, tá gente? É só a sacola mesmo que eles me deram, mas enfim. Enfim, cadam? Ok. Universal Studios. Aê! Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje vai rolar um unboxing das coisas que eu comprei na Universal Studios lá no Japão, que é o parque da Universal Studios, porque tinha uma atração de Resident Evil por lá e foi muito legal. Eu fui na atração, foi super divertido. Eu fiz live comentando sobre isso. Eu fiz alguns shorts também mostrando a fachada da atração. Mostrei também o local dos snacks, que eles estavam vendendo alguns snacks lá temáticos de Resident Evil. Tinha o churrito do Mr. Raccoon, tinha um bolinho do RPD, enfim. Mostrei eu provando esses snacks e tudo. Mas hoje a gente vai mostrar consumismo, sim, porque eu sou uma colecionadora. Logo eu acabo sendo meio consumista. Sim, fazer o quê? É a vida. As coisas são assim. Mas brincadeiras à parte, eu comprei um item de cada do que tinha lá na loja. E aí depois também eu vou contar pra vocês quanto que eu gastei nessa brincadeira. Eu já adianto que assim, foi um valor um pouco alto, tá? Um pouco, eu tô falando um pouco pra vocês me perdoarem, tá? Mas enfim, foi um pouquinho alto. Mas é aquilo, né gente? Eu sempre falo pra galera. Eu sou, eu vivo como uma mendiga no Brasil. Mas no Japão, eu torrei o que eu não tinha. Antes da gente começar esse unboxing, eu vou pedir pra vocês já se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Por favor, deixa o like nesse vídeo, porque assim ajuda ao YouTube reconhecer que é um vídeo legal. E aí ele apresenta, ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então por favor, já deixa o like, gente. Não custa nada pra vocês, me ajuda demais. E por favor, compartilha com aquele seu amigo também consumista. Também que gosta de comprar as coisinhas quando vai no parque. Que também não compra nada no Brasil, mas quando ele viaja, ele faz a festa. E ele gasta tão que ele não tem. Porque é isso que o Liso faz. Ele dá close, não é verdade? Vou começar então esse unboxing pegando o primeiro item da sacola. Que foi, na verdade, algo que eu já usei. Eu usei lá no Japão. Eu usei também na BGS. E vou usar bastante nas lives aqui. Mas eu tinha guardado na sacola, já inclusive lavei. Eu tinha guardado na sacola pra poder fazer o unboxing e não deixar nada separado. Que é essa camiseta aqui, gente. Da Universal Studios Japão. Eu já usei umas três vezes ela, tá? E olha que arte maravilhosa. Inclusive eu tô fazendo isso aqui, ó. Pra depois eu tentar tirar um print dessa arte. E postar como um print mesmo. Porque ela é lindíssima essa camiseta. Cara, eu gostei muito do tecido. Ele é bem quente, tá? Ele é meio quente, assim. Mas eu gostei bastante, ó. Tem aqui a etiquetinha da Universal Studios Japão. E o tamanho que eu comprei foi... Ai, eu tirei a etiqueta. Mas eu acho que é o S. Acho que é o small, né? O tamanho pequeno, é o P. E mesmo assim ele fica meio grande pra mim. Mas, é... Tipo assim, eu uso com uma calça mais apertada. Com um shortinho. Daí eu ponho, tipo, prendo do lado. Sim, eu já usei as três vezes. E ficou ótimo. Inclusive, a minha famosa foto em que eu estou na frente da Capcom, assim, é com ela. Inclusive, ó. Põe aí, editora. Que sou eu mesma no caso. Põe aí a foto. Aqui, desse lado. Enquanto eu procuro o segundo item aqui da sacola pra mostrar pra vocês. Gente, eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei lá na frente da atração de Resident Evil no Japão. Que é Biohazard, né? Biohazard lá no Japão. E eu comecei a chorar. Eu fui gravar, né? Mostrando a fachada. E aí eu comecei a chorar. Porque foi um sonho sendo realizado. Foi um sonho sendo realizado depois de passar por um tratamento de câncer. Então, passou tanta coisa na minha cabeça. Todos esses anos produzindo conteúdo de Resident Evil. Então, assim, foi muito emocionante, sabe? É... Ver tudo aquilo acontecendo de verdade. Gente, eu não paro de chorar. Mas a gente tá aqui na frente da atração de Resident Evil no Parque da Universal. Pera aí. É o The Extreme Plus. E aí tem a Rota do Leon, né? E também tem a Rota da Claire. A gente pegou um Fast Pass que dá acesso à Rota do Leon. Então, a do Leon já tá garantida. Aí depois, se der tempo, eu vou tentar fazer a Rota da Claire também. Em nome de Jesus, vai dar tempo. Mas... Tá aqui. Eu nem acredito que eu tô aqui, sabe? Nem acredito. É um sonho. E o próximo item que eu quero mostrar pra vocês são... Os bonequinhos, gente. Dos vilões, dos lordes. Do village. Gente, olha essa de vitresco. O que eles fizeram, né? A Capcom, ela fez uma atração, um promocional no Japão. Que eram esses bonequinhos, né? Como fantoches. E a ideia era mostrar que Resident Evil não é tão assustador assim. Porque no Resident Evil 7, foi falado muito lá no Japão, que era muito assustador. E muita gente não quis jogar por isso. Então, a ideia era tirar um pouco esse tom de terror do village, né? Pra que mais pessoas no Japão pudessem curtir. E... Olha só. Ai, gente. Tão muito fofos, né? Gente, sério. Eu tô apaixonada por esses bonequinhos. Eu não tenho mais a etiqueta da minha camiseta, mas ainda tem a etiqueta do que eu paguei por esses bonequinhos lá no Japão. Que foi... 3 mil ienes. Dá pra ver, né? Ó, 3 mil ienes. Foi caro, tá? Foi caro, tá? Não vou dizer que foi barato. Próximo item que eu quero mostrar pra vocês é esta bolsinha, gente. Da UBCS. Que eu amei. Eu achei a coisa mais linda. E ela é tipo... Proteção contra choque, tá vendo? Então, às vezes você quer levar alguma coisa que você precisa proteger. Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de pôr uma alça e eu vou transformar isso aqui numa bolsa. Aí eu ponho meu celular, ponho meus documentos, tudo aqui, né? Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer acontecer. O Teteus vai me ajudar, ele é muito criativo. Vou pedir pra ele me ajudar a fazer isso, tá? E aí, ó. Desse lado, né? Do outro lado tinha a UBCS. Desse lado aqui tem, ó. Biohazard Universal Studios Japan. Inclusive, o CVX Freak. Ai, gente, eu sou amiga do CVX Freak. Que é uma pessoa... É um ícone, né? Na comunidade internacional de Resident Evil. Ele mora lá no Japão. E ele me deu uma bolsinha de uma edição anterior. Da atração de Resident Evil no Japão, né? Na Universal Studios. E depois eu vou fazer também um vídeo mostrando os presentes que ele me deu. Gente, toda vez... A gente encontrou com ele duas vezes. Não, três vezes. Toda vez que eu ia encontrar com ele, ele falava... Você tem isso aqui? Ai, não, pode ir. Eu falava, não. Não, porque é coisa que só tem no Japão. Ele... Ah, pode ficar pra você, então. Gente, ele me deu muito presente. Eu fiquei até sem graça. Chegou uma hora que eu falei... Meu Deus do céu, gente. Não é possível, sabe? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando. Mas, agora, foca nisso aqui. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. A bolsinha. Quando abre, né? Ó. Ela, quando abre, ela tem, né? Tem essa parte aqui que você... Tem zíper. Né? Zíper. E tem essa partezinha aqui que é... Inclusive, tem coisas guardadas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Pra não perder, né? Que eu coloquei aqui dentro. Tem a etiqueta da Universal Studios também. E aqui tem os papéis que eu guardei. Ai, gente, olha. Fã é um bicho idiota. Imbecil, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem a notinha, né? Do que eu comprei lá. No Japão mesmo, isso aqui eu vou deixar para depois. Eu vou tampar os preços aqui, ó. Mas são as notinhas do que eu comprei lá. Porque eu comprei também os snacks, né? E aí também tem a notinha aqui. Inclusive, vai lá ver meus shorts provando os snacks, tá? Eu vou deixar aqui a notinha que depois eu mostro o quanto eu paguei. Aqui é o papel. Onde estava o bolinho do RPD. Eu guardei. Porque vocês sabem que eu tenho pastas, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem pastas, né? Que tem, tipo, matérias de revista, de Resident Evil. O ingresso de quando fui no cinema. Ver o primeiro filme. E eu vou guardar dentro dessa pasta. Tem também o papel que eu comi o churros. Que veio o churros, né? O churrito do Mr. Raccoon. Eu guardei. Sou idiota. Mas é isso, gente. Foi idiota. E tem também, porque lá na atração, né? A gente... Ai, tem mais papel. Ah, tem os ingressos também da atração que eu fui, ó. Tem os ingressos, ó. Que teve do... Claire Root. Porque do Leon, eu tinha comprado pelo site, né? Que eu comprei o Fast Pass. E lá eu consegui tirar o da Claire na hora, né? Então, pra mim, pro Teteus aqui, ó. A gente tirou. Então, a gente conseguiu ir na rota da Claire também. Porque o Fast Pass que eu comprei, só dava direito a do Leon. E não tinha como escolher. Então, né? Mas a do Leon é mais legal, tá? De qualquer forma. Então... E aí, tem o... Eu guardei também, né? Os rankings, né? Da rota do... Do Leon. Ó. Que a gente tirou o ranking A, né? A rota da Claire, a gente morreu. Porque a gente tava entendendo direito o que tava acontecendo. Tudo em japonês, tudo muito rápido. Mas eu achei lá, no chão do parque, alguém que tirou um ranking A da Claire. E aí, eu falei, vou guardar, porque é isso. Achado não é roubado. Tava jogado. Tá até meio amassado. Mas até já desamassou. Mas tava bem amassadinho. Falei, vou guardar, né, gente? É sobre. Tipo, achado não é roubado. Alguém ou perdeu ou jogou fora. Acho que tava até amassado. Acho que a pessoa me jogou fora mesmo. Cagou. E eu guardei. E aí, eu vou depois pôr na minha pasta, mas tava aqui dentro, ó. Que eu, né, trouxe aqui dentro. E aí, tem o preço aqui de quanto eu paguei, tá? Eu paguei 2.900 ienes. Tá? É, 100 ienes a menos do que os bonequinhos, né? Que são 4 bonequinhos e aqui essa bolsa. Mas eu, já falei, vou tentar transformar isso aqui numa bolsa tiracolo. Vou fazer alguma coisa. Vou fazer o babado acontecer, entendeu? Porque... Ai, gente, eu achei ela tão bonitinha. E aqui tem a etiqueta, né? Ela também. Mas, é isso. Próximos itens que eu comprei, eu vou mostrar dois aqui pra vocês já. Que foi esse chaveiro do Mr. Raccoon. Ó, o chaveirinho dele aqui. Não sei se você vai estar focando, meninas. Eu tô bom. Aqui. Mr. Raccoon, né? E aí, atrás, ó, tá escrito, né? Universal Studios Japan. E... Não tá focando, mas, enfim. É isso, né? A parte de trás aí do chaveiro. Aí, aqui na frente, né? Tem o... Né? O coisinho dele. Depois eu vou guardar todas essas notinhas também, tá, gente? Todos esses negocinhos eu vou guardar. E aqui tem o preço. Gente, isso aqui foi caro, cara. Puta... Puta merda. 1.500 ienes. Um fucking chaveiro. Eu sou uma idiota. Eu sou uma imbecil completa. 1.500 ienes. Num fucking chaveiro. É. Eu paguei 1.500 ienes num fucking chaveiro. Tá? Mas, enfim. Ele é bem bonito, ó. Parece que é tipo meio de couro aqui, tá vendo? E ele é todo em detalhezinho, né? Pelo menos. Ele é bem... Bem feitinho, assim. Muito bonitinho. Ele é bem diferenciado, né? Não é só um bagulho de plástico, sabe? Enfim. Deixa eu até tirar aqui, ó. Deixa eu tirar. Já. Ó. Ele fica... Dá pra pendurar, na verdade, como também acessório, né? Que bonitinho. E se vocês me acharam uma idiota por pagar 1.500 ienes num chaveiro, eu tive a pachorra de pagar 2.700 ienes numa caneta. E eu nem abri essa caneta. Eu vou abrir agora aqui com vocês. Peraí. Deixa eu ver como é que abre, né? Ah, aqui. É assim? É assim? Não. Como é que abre? É que tem que fazer um puzzle, né? Pra abrir a caneta. Meu Deus do céu. Ah, eu não quero quebrar esse negocinho. Ah, tá. Tem durex. Consegui! Abri. Abri, 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 abri. E, ó... É uma caneta. É uma caneta. Ah, mas, ó, em minha defesa, elas são... É uma caneta de quatro cores, tá? Uma caneta de quatro cores, ó. Ah, que linda, gente. Tem o símbolo da Umbrella. E aí, ela tem a cor vermelha, verde, azul e preta. E pelo que eu vi ali, a textura dela parece que é mais fina, sabe? Eu vou escrever aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente. Eu escrevi aqui, ó. Ó, as cores, como elas ficam. Então, azul, preto, vermelho e verde. Nada que uma Bic quatro cores também não faça. Mas eu achei que a escrita dela é... Ai, não sei como explicar. Mas parece uma... Parece que ela é diferente de uma Bic mesmo. Parece que ela é mais... Cara, parece que você tá pegando um tinteiro, sabe? Eu achei ela bem... Bem diferente. E ela é bem confortável, né? Quando você vai escrever aqui, assim, ó. Gente, eu vou usar muito essa caneta. Eu já vou até deixar ela aqui do lado, tá? Eu já vou deixar aqui. Porque eu vou usar muito essa caneta. Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta de escrever. Eu tenho agenda, eu gosto de escrever, sabe? Na agenda, tipo, meus compromissos e tal. Uso o Google Agenda também. Mas eu acabo usando muito agenda mesmo, sabe? Pra escrever. Então, com certeza, eu vou usar bastante essa caneta neste meu bloquinho. E, na verdade, aqui eu escrevi na parte branca, né? Pra vocês poderem ver as cores. Mas... Próximo item que eu quero mostrar aqui pra vocês. É este copo que tá bem embrulhado ainda. Porque eu ainda não tinha aberto ele. E eu acho que eu também vou usar ele muito nas lives, tá? Porque eu paguei caro nele. E ele é lindíssimo. Então, deixa eu mostrar aqui. A moça colocou os dureques. E já rasguei o bagulho, mas tá bom. Ah, isso aqui eu vou jogar fora, tá bom. Gente, esse copo, ele é muito... Deixa eu jogar aqui no chão. Ele é muito legal. Porque, assim, ó. Tá vendo? Ele é todo um alto relevo. Mas... Ele tem, tipo, personagens aqui em alto relevo. Zumbis e tal. Ele tá até um Mr. Raccoon aqui. Quando você coloca ou água fria ou água quente. Ele clareia. E aí você consegue ver os personagens. E aqui, ó. Tem as explicações aqui dentro. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Ó. Quando você coloca... Ou água fria ou água quente. Líquido... É... Frio ou líquido quente. Né? Aqui tem as instruções. Ele vai clarear. E aí esses personagens vão ficar em destaque. E aí tem, ó. Mr. X. Tem um... Um hunter. Tem leaker. Tem um cachorro. Dois cachorros. Cachorros. Um zumbi. Dois zumbis. Três zumbis. Quatro zumbis. Então, né? Tem os inimigos, na verdade. E aqui tem o símbolo da Universal Studios. E como eu não tenho água aqui no momento, ó. E ela é tipo térmica, assim, sabe? Tipo um copo mais térmicozinho. Térmicozinho. Foi ótimo. É... Mas eu não tenho água aqui. Então vamos fazer o seguinte. Depois eu vou fazer uns shorts. Mostrando. Que tal. Vamos fazer assim, tá? Mas de qualquer forma, ó. Ele tem a texturazinha, né? Dos relevos, ó. Ó. Dá pra ver aqui mais ou menos, ó. Não tá perfeito, mas dá pra ver, ó. E aí depois a gente faz testando. Porque eu nem testei ainda também. Porque eu deixei pra fazer isso aqui no Brasil, né? Aqui, ó. Aqui. Legal, né? Então depois eu vou fazer uns shorts mostrando... É... O copo transformando quando você coloca um líquido quente ou gelado aqui dentro. E eu vou guardar as instruções? Eu vou guardar as instruções. Porque como eu disse, eu sou uma idiota. Que guarda até o papel dos churros que eu comi no parque. E agora falta o último item que eu quero mostrar pra vocês. Mas antes... Você já se inscreveu no canal? Já deixou o like? Gente, assiste esse vídeo. Porque, né? Eu sou uma idiota que comprou um monte de coisa lá no Japão. E eu gastei o que eu não tenho. Então, assim... Assiste aí, né? Tá? Pra dar uma visualizaçãozinha. Dá um adsensezinho, né, gente? Pra eu monetizar esse vídeo. Compartilha com os amigos, né? Quanto mais visualização, mais monetiza e tudo mais. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar membro a partir de R$2,99 por mês. É só clicar no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho, não tem problema. Porque tem o link também na descrição. Lembrando que você... Claro que eu tô brincando, né? De pagar as coisas que eu comprei aqui. Mas lembrando que é o apoio de vocês que mantém o canal vivo. E também o trabalho que a gente faz lá no nosso site. Que é o residenteivodatabase.com E agora vamos para o item mais caro dessa brincadeira. Que é... O Mr. Raccoon. Edição limitada. Edição limitada, ó. Tá escrito aqui. Tá? Vamos lá. Vamos abrir esse Mr. Raccoon que eu paguei R$6.900. Isso aqui é muito caro. Isso é muito caro, tá? Então vamos abrir aqui. E aí eu acho que ele vai até virar destaque aqui do cenário. Porque, né? Pra compensar o que eu paguei. Vamos lá, gente. Eu tô até me tremendo todo aqui. Deixa eu abrir a caixinha. Ô caixinha, onde é que eu abro você? Ah, consegui. Então vamos lá. Eu não abri ainda, tá? Eu deixei pra abrir aqui no Brasil, tá? É que tem um papel. Então... Vamos lá. Ai, gente. Tô nervosa. Duas horas depois eu consegui tirar aqui. E aí vem este bloco de isopor. Eba! Não, calma. Calma. Calma que a gente vai abrir isso aqui. E vamos lá. Vamos abrir aqui, gente. Ó, consegui tirar o durex. Então vamos lá. Vamos lá. Pera... Ô, meu filho! Sai de mim! E vamos lá... Gente, eu juro que eu achava que era maior. Mas tudo bem. É uma estatuazinha do Mr. Raccoon. Edição limitada. Acho que é o número 810. Acho que é. Não sei. Mas enfim. É o Mr. Raccoon. É isso. É o Mr. Raccoon que eu paguei 6.900 reais. Não, ele é bonitinho. Ele é bem bonitinho. Atrás. Aqui. Mr. Raccoon. Ó, aqui tem as informações sobre ele. Edição limitada. Piriris e Pororós. E aqui, ó. Na base dele tem uma umbrella. E tem ele aqui, ó. Ah, é bonitinho, né? É bonitinho. Eu tô tentando me convencer que eu não fui um imbecil, entendeu? Comprando isso aqui. Enfim. Eu vou deixar ele aqui. Vai virar enfeite. Vai virar enfeite em destaque. Se possível, eu vou usar ele na minha cabeça. Pra compensar. Se possível, eu vou ficar segurando ele durante os vídeos. Pra compensar, entendeu? E é claro que eu vou guardar a caixa também, né? Por quê? Porque foi caro. Então eu vou guardar essa caixa. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar ele de enfeite. Assim. A caixa aqui. A caixa aqui. E ele na frente. Ou ele em cima. Ok? Ok. Pronto. Pra compensar um pouco, né? Porque... Gente, eu juro. Eu achava que ele era bem maior. Porque é o tamanho da caixa. E daí, na verdade, ele é um bloco de isopor com um bonequinho dentro. Olha. Que colecionador sofre. Força guerreira. E agora vamos pra parte divertida desse vídeo. Que na verdade é divertida pra vocês. Vocês riem da minha cara. E não é divertida pra mim. Porque é, né? Um filme idiota. E a gente vai ver quanto que eu paguei em cada um desses itens. De iene pra real, tá? Então vamos lá. Ah, eu vou fazer a conta toda, tá? Gente, não vou ficar perdendo o tempo de vocês aqui não, tá bom? Então vamos lá, ó. O total do que eu comprei na loja foi... 27.320 ienes. É uma pequena bagatela, tá? Então vamos colocar aqui, ó. 27.320 ienes. Ai, Deus. Tá. Já com impostos, tá? Deu. Ah, mas peraí, 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 peraí. Tem que tirar 3 mil aqui. Porque eram os bonequinhos que eu comprei pro Dema, né? Que o Dema me pediu pra levar pra ele. Então tem que tirar 3 mil daqui, tá? Então vamos lá. Ou vamos ser justo, tá? Então são 24 mil. Tá? Então são 24 mil. Minha compra é 24 mil, tá bom? O Dema já me pagou e tudo. Então 24 mil ienes. 24.320 ienes, tá? Que deu um total de 815,52 reais. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Só esse querido, esse abençoado, esse consagrado, me custou 6.900 ienes, 231 reais e 38 centavos. Eu tô usando a ferramenta de conversão do Google, tá? Ela não é super precisa. Tem também impostos, né? Porque você inclui os impostos aqui. Então é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos esse valor. É aproximado, tá? Porque teve o IOF do cartão. Por quê? Porque eu não tinha 27 mil ienes à minha disposição. Eu tive que passar no cartão. Então tem o IOF ainda do cartão. Mas enfim, gente. É aquele negócio, né? O que é um peido pra quem já tá cagado? Né? Já tá no inferno abraço capeta. E eu guardei também a nota do que eu paguei dos... das comidinhas lá, né? Lá no... no snacks, né? Dos snacks lá de... que tinha lá, né? Tinha um quiosquezinho com os snacks, né? Daí tinha o churrito. Tinha também o... o bolinho do RPD, né? Eu guardei também a notinha. E aí, ó. A notinha tá dando 8 mil ienes, mas a gente também comprou bebida, tá? A gente comprou... é... uma coca. E eu comprei também, tipo, uma fanta de... tipo, uma fanta de melão. Não. Era uma fanta diferentona lá. Maçã, eu acho. Uma bebida de maçã. Acho que era. E aí a gente... né? Então foi... é... 400 ienes cada bebida. Então desconto aí, tá? Cada bebida. Não, não. Isso aqui é um troco, pelo amor de Deus. Não. A gente pagou, na verdade, 2.200. Não foi 8 mil ienes, não. Eu já ia falar, meu Deus, fui roubada. Não, não. Foi 2.200. Eu sou de humana, gente. Não sei fazer conta. Então, assim. Cada snack foi 700 ienes. E cada bebida foi 400 ienes, né? E... vamos colocar aqui, ó. 700 ienes... Vai dar 23 reais e 47 centavos cada um. Agora vamos colocar os 1.400 ienes aqui, dá 46 reais e 95 centavos. Não é à toa que eu vou guardar os papéis pra valer a pena também, né, gente? Porque pobre é uma desordem. Pobre, em real ainda, é pobre fazendo pobrice. Por isso que eu vou guardar os papéis, entendeu? De lembrança. Bom, é isso! Então, comenta aqui embaixo o que você achou desses itens que eu comprei lá na Universal Studios Japan. Me conta aí o que vocês acharam, qual que vocês gostaram mais. E se vocês querem que eu faça... Na verdade, eu vou fazer, tá? Vocês querendo ou não. Os shorts mostrando o copo ficando claro quando você põe um líquido quente ou um líquido gelado, tá? Que é esse copo aqui que eu vou usar bastante nas lives, inclusive. Vocês vão ver ele bastante aqui nas lives. Eu achei ele lindíssimo, então. Me conta aí o que vocês acharam, qual que vocês gostaram mais. E é isso, então! Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho